Carleteiro, não é aquele cheiro que vai realizar meu sonho, mano. Carleteiro, tá braba. Só um zóio. Carro bonito da pega, mano. Liga na cordela, molecada. Petão de carbono. Que dó, hein, mano. Que dó, rapaziada. Nossa. É o meu novo proprietário do M3, show. Eu comprei um M3 batida, mano. Eu vou arrumar a BN. Vou arrumar a BN. Tchau, tchau, tchau. Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fala Memo, hoje é um dos vídeos mais esperados por vocês nos últimos tempos. Eu aposto que é. Quer dizer, o dia de hoje é um dos dias mais esperados. É ou não é? Mano, é. É um dos dias mais esperados por vocês. Eu tô ansioso, meu filho. Você tá ansioso? Eu tô ansioso, de verdade mesmo. Juro, meu filho. E eu também tô muito ansioso, rapaziada. Ó, mano, eu tô em São Paulo. Vim na Tonimec, rapaziada. E vocês sabem o que eu vim fazer na Tonimec. Finalmente, a minha M3 batida ficou pronta. É um carro que eu sonhei demais. É um carro que eu comprei batido. É um carro que... É, eu vou até pedir pro meu editor pegar um pedacinho do vídeo do dia que eu cheguei lá pra ver o carro batido. Minhoca, eu vou pedir pra você, meu editor, colocar só um pedacinho. Um pedacinho pequenininho do dia que eu fui lá ver o vídeo, que eu olhei pra batida do carro assim. Carlinhos, tá brava. Caralho. Só um zóio. Só um zóio. Fiz que é no outro zóio. Tá assim, ó. Tá assim, ó. Nossa, bateu em feio, hein, Carlinhos. Sabe que não, mano. Carlinhos bateu batendo, hein, Carlinhos. Tá feio batendo, mano. Rapaz do céu. Bateu batendo, meu parço. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a bichona, fi, ó. Ó. Que carro bonito da pega, mano. E hoje a gente veio buscar a minha M3, rapaziada. Só que o que que acontece, mano? Não sei se vocês sabem, mas o Gui da Tonimec, ele tá passando por um momento muito difícil. Um momento a qual eu passei e sofro com isso até hoje, rapaziada. Que é a questão da depressão. Pô, Faustinho, você tem depressão? Não. Não acredito que eu tenha depressão. Mas eu já passei por um momento em que eu acho que eu tive depressão, tá ligado, rapaziada? Uma crise de ansiedade. Várias coisas que aconteceram comigo. Que eu vi o vídeo do Gui esses dias e os problemas que ele tem passado, né? Ele ficou de me mandar umas imagens e não tava conseguindo trabalhar e tudo mais. Então ele tava passando por momentos difíceis, rapaziada. Que eu já passei e eu já consegui enfrentar isso aí. E hoje, assim, é um filho. Pro resto da vida você leva. Mas eu já sei lidar com esses problemas, né? Que tá cada vez mais comum nos dias de hoje. Então, rapaziada. A gente tá aqui do ladinho da Tonimec. A gente tá indo lá buscar agora. E eu quero trocar um papo com o Gui antes de ver a M3. Antes de olhar pra ela. Eu quero conversar com o Gui. Esse vídeo aqui vai ser uma solidariedade, cara. Pro cara que abraçou meu sonho. Pro cara que falou, cara, eu vou fazer o seu carro. E eu quero trocar um papo com ele. Conversar com ele. Ver como que ele tá, né, rapaziada? Antes de falarmos de negócio, antes de falarmos de qualquer coisa. Vamos lá na Tonimec. Vamos encontrar o Gui. E vamos ver o que vai acontecer, rapaziada. Vamos trocar figurinha. Às vezes você também em casa tá passando por um problema desse. Não sei, né? E às vezes a gente pode aqui do lado de cada telinha ajudar você. Fechou? Partiu o Tonimec. Mercado, eu tô chegando na Tonimec pra buscar a batidinha. Eu quero primeiro achar o Gui, mano. Eu não quero nem ver o carro. Eu quero que o Gui me mostre o carro, tá ligado? Eu já avisei ele que eu tava vindo. Eu não quero nem... Mano, eu vou até andar de cabeça abaixo que eu não quero nem ver o carro, velho. Eu não quero nem ver o carro. Nossa, Faustiz. Tá na cara do gol? Vem pra cá, vem mais pra cá. Tá na cara do gol? Tá, mano. Mano. Vou pegar a do mundo lá, vou enrolar na cara. Seu Gui tá lá em cima, mano. Eu arrepiei, viado. Nossa, é, mano. Caralho, mano. Eu não vou olhar, eu não quero olhar. Não tem como você não olhar. Passa assim, eu vou passar assim. Não, eu vou passar assim, eu não vou olhar. Olha pra cá, olha pra cá. Nervosa. Muito mesmo. Puta que pariu, mano. Não olha, velho. Eu não vou olhar, eu não quero... Sobe aqui. Eu não quero olhar, eu não vou olhar. Eu não vou olhar. Fica tranquilo. Mano do céu. Eu tô ansioso pra ver essa batidinha, velho. Mas a gente tem uma coisa bem importante pra fazer antes. Olha, eu vou mostrar pra rapaziada só aqui, eu não vou olhar. Lá pra trás. Meu Deus do céu. Olha, eu não tô olhando, rapaziada. Tô filmando lá pra trás, ó. Tá bom já, já. Olha lá, tá lá pra baixo. Cadê? Onde já que ele tá? Tá aqui, ó. Não olha pra lá. Eu não vou olhar, cara. Eu não quero olhar, eu não vou olhar. Eu não vou me sabotar, não vou me sabotar. O trem. Eu acho que ele tá ali. Ô, quem é isso aí, mano? Ô, cheguei. É invasão mesmo? Invasão de vivacidade, mano. Ah, cara, tio. E aí? Tranquilo, rapaziada? Boa demais. De boa? E aí, o senhor de boa? Entrei. Mano, eu já vi, já. Entrei, segura aí. Eu entrei, os meninos já dão uma saqueada ali, eu nem quis olhar, mano. Não viu o carro? Não viu o carro. Como é que você fez? Não, eu não quis olhar, eu não quis olhar. Porque eu quero fazer esse primeiro vídeo aí, eu queria fazer com você, né? Porque você postou esses dias no seu canal lá que você não tava bem, a gente já conversou que você não tá bem, e eu falei pra você que eu já passei por isso já também, tá ligado? E aí, é pesado. E aí eu vim aqui pra fazer esse vídeo, pra dar uma força pra você. Valeu, valeu, valeu mesmo. Valeu mesmo. É louco o bagulho, né, mano? Eu vou te falar, eu acho que só quem passa por um negócio desse pra conseguir entender. E, mano, tem preconceito, eu não entendia mesmo. Se alguém falava pra mim... Pra mim também. Você precisa, eu falo isso pra todo mundo, sabia? É falta do que fazer. Eu tenho, eu tenho também. É falta do que fazer, é nada, o bagulho eu derrubo é não direto. Ah, inclusive, o Manoel, eu até falava do parceiro meu hoje, Londrina. Tô falando, bicho, nem fala no meu videozinho. É, nem fala. Não, mas é complicado mesmo, falo com todo mundo também. O dia que eu caia, mas nunca pensei nisso. Mas o dia que eu, mano, que eu tava aqui na firma trabalhando, deu umas 10 horas da manhã, deu um bagulho estranho, falei, caralho, mano, eu vou morrer. Mano, eu vou morrer. É uma ansiedade, né, um negócio... Mano, eu vou morrer hoje. Um coração disparado. Eu fui pra casa, eu falei, putz, eu vou dar uma descansada, mas tarde eu volto. Entrei no quarto, saí depois de 15 dias. Não saí mais do quarto. 15 minutos. Enfiado dentro do quarto, cabelo, batalho, cerveja. E não sabe porquê? E você não consegue entender porquê no começo? Ah, mano, sei lá. Você quer culpar, tipo, a médica falou que eu tava com os hormônios ruins, falou que eu podia ter um bagulho na cabeça e tal. Você quer arrumar uma desculpa? Mas, mano, não tem. É muita coisa que a gente faz, mano. É muita coisa que a gente quer fazer. Um dia eu tô aqui gravando podcast, no outro dia eu pego o carro, vou pro Rio Grande do Sul, no outro dia eu vou pra Brasília, aí tem que resolver coisa na oficina. Mano, isso aqui é fazer tudo. E outra coisa, fala até importante aqui, galera. Isso aqui é tão importante esse assunto. E eu passo por isso e eu sei como que é. E muita gente é preconceito por quê? Fala assim, pô, Victor, por que você tem isso aí? Você tem condição? Eu tava de Lamborghini, tinha todos os rolês da hora, conhece todos os youtubers, dá risada e vai pra todo lado. Só que por fora a gente tá dando risada, mas por dentro a gente tá zoado, entendeu? E não tem nada a ver com questão financeira. É igual uma gripe. É igual uma coisa, você tá ali com febre. Eu chego e falo assim, ô Faustino, passa essa febre aí logo, mano. Quem sabe ficar com febre? É igualzinho, eu tava com ansiedade, depressão, galera. Falei, ô, mano, o que que você tá assim? O que você tá feliz? Eu lembro, eu lembro até hoje, que é a primeira vez que aconteceu comigo. Eu tava, tipo assim, eu tinha um monte de coisa pra gravar, mas ao mesmo tempo eu não tinha, na minha cabeça não tinha mais o que gravar, porque eu gravava um monte de coisa, às vezes você se focava muito nas pessoas que criticava e você olhava a grama do vizinho que era sempre mais verde e aí chegou uma hora que eu tinha um monte de coisa pra fazer, mas na minha cabeça, cara, o que que eu vou fazer? Mano, e agora é meu canal, mas eu não sei mais o que que eu vou gravar, não tem mais o que gravar. Cara, a minha cabeça entrou num parafuso assim, eu tava tarde em casa, tava com o Carlito, minha prima ainda gravava comigo, eu deixei eles na sala, falei, ô, vou no quarto fazer um negócio. Eu entrei no quarto, botei a cabeça pra você chorar, sem saber o porquê. Chorar igual a criança, chorar, 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 eu falei, mano, o que que foi isso? Passou. Depois eu entrei, um dia tava indo pra Fortaleza, um cara me contratou pra ir num evento lá, entrei no avião, do nada, entrei no avião bem, na hora que eu sentei no avião, colhei assim, não sou, não sou, não sou, eu preciso sair desse avião, preciso sair desse avião. Na hora que eu saí do avião, liguei pra minha prima e chorei, chorei, falei, mano, o que 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 tá acontecendo? E foi, mano, a pior coisa do mundo, ninguém entende, cara, e por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui pra, porque eu sei que eu já passei por isso, tá ligado, então eu já passei por as fases que você tá passando. Ó, galera, acho que é zoeira, ó, tá até remédio aqui, galera, que eu deixo na minha carteira aqui, ó, isso é de verdade mesmo, isso aqui é quando dá minha crise de ansiedade eu tô, velho. Isso daí é amuleto. É, exato. Eu ando com o bagulho na carteira, eu não uso, mas eu nunca quis usar, mano, eu nunca quis, eu quis me recolher, foi difícil. Hoje eu vou até dormir, mano. Mas, você tá falando, a gente deixa ele fazer as coisas básicas, mano, ó, na boa, Faustino tá me cobrando, tá uns 15 dias, ele grava um vídeo pra mandar pra mim, pra encher o canal e tal, não sei o que, eu vim aqui e falei, mano, hoje eu vou gravar. Aí, até o Fernando, que eu já fui embora hoje, chegou um dia pra mim, meu, hoje você tá bem, tem que mandar o vídeo pra Faustino. Que inclusive é o vídeo passado da M3 desse aqui, que a galera vai assistir. Não, meu irmão. Não, esse vídeo é o vídeo antes que a galera assistiu. Ah, verdade, meu, vai primeiro. E daí ele falou, meu, hoje você tem que gravar, manda pra ele e tal, eu falei, não, beleza, vou gravar. Ele entrou aqui na sala, eu desci lá, mano, peguei a câmera, mano, comecei a tremer, entrei no meu carro e falei, mano, gravar um bagulho aqui, tipo, é coisa que você faz todo dia. É complicado, rapaz. Mas, meu, tá passando, tipo, eu tô vindo dia sim, dia não, quase. Vai passar, eu acho que o primeiro passo pra passar é você aceitar e entender que aquilo faz parte de você, tá ligado? Você não ficar negando, porque enquanto você tá negando, você fica com medo. Ai, meu Deus, eu tô ficando louco, eu já não faço mais parte de nada, porque ninguém se sente assim, eu sou excluído. Não, caralho, é normal, todo mundo se conversa com um gosto, todo mundo testa, porra, velho. O problema da cidade é que você tem medo de ter medo, e aí você acaba tendo medo. Você tem medo de ter medo. Você fala, mano, porque quando você conta essa primeira vez, você fala, velho, essa frescurinha não, não tá acontecendo comigo. Aí você conta, aí de novo. Aí vai piorar, daqui a pouco você já começa a perder o foco das coisas, daqui a pouco você já parece que tá tudo acabado. E aí, meu, as coisas ruins, pioram mil vezes. No comentário ruim, é mil vezes pior. Você dá o seu melhor pra fazer as coisas, é complicado, rapaziada. Ele fica tudo. Ele fica tudo. Eu tenho 27 anos, eu convivisco desde os meus 15 anos de idade. Minhas 15 anos de idade, já tive depressão também de ficar 15 dias no quarto, levantava assim, ó, meu quarto tinha um quarto banheiro, né? Eu levantava pra ir no banheiro só, tomar banho e voltava, já deitava. Aí, às vezes, a minha mãe que me ajudava quando eu morava com meus pais, eu levava a comida lá pra mim e só, não saia do quarto. E às vezes é bom até abrir isso aqui, porque, meu, muita gente pode estar passando. É por isso que eu tenho que assistir esse vídeo, inclusive. Muita gente pode estar passando. Você postou no seu canal, você tá passando por uma coisa que eu passei e passo ainda. Inclusive, aquele dia a gente conversou, lembra? Eu falei pra você, Felipe, eu fazia tempo que eu não tinha tido uma atriz esses dias, mas eu já sei o caminho da minha cabeça, como é que eu me livro disso, sabe? Foi difícil entender, foi difícil falar, pô, aquele dia que você tá assim, caralho, que dia bosta, eu vou morrer, meu coração tá disparado. E daqui a pouco você consegue alinhar a sua cabeça e, tipo, calma, isso é normal, tá tranquilo. Você não morreu ontem, morreu só, mas eu morri agora, tá tranquilo. E passo, entendeu? Mas até você conseguir ter essa consciência, esse manejo da cabeça, velho. É pesado. Eu acredito que depois que você assumiu na sua cabeça, melhorou muito, né? Mano, depois que eu fiz o vídeo, eu tava com vergonha do que eu tava sentindo. Aí, um dos motivos foi de eu fazer o vídeo, eu falei, meu, eu preciso botar isso pra fora, porque, mano, tipo, eu tô tendo vergonha de estar em um psiquiatra, tá tomando remédio, tipo, e tem um monte de gente que acontece a mesma coisa, então, meu, fazer aquilo me deu, nossa, tirou um peso das minhas costas. Eu também, eu tinha vergonha. Hoje o pessoal vem e sabe o que tá acontecendo comigo, e beleza, me dá um abraço, me dá uma palavra de apoio e tá bom, do que eu ficar me escondendo. Sim, não. Mas eu não me escondo mais. A palavra nem nem vergonha, eu tinha preconceito de psiquiatra, eu falo, não, psiquiatra é uma coisa pra louca, entendeu? Eu falo, não, por que que eu não vou? É, mas, só que, né, na hora do vamos ver ali que você tá zoado, falo, não, não vou, psiquiatra é uma coisa pra louca, nem nada, não tem nada a ver isso aí. Mano, vamos falar de coisa da boa. É, eu aproveitei esse vídeo aqui, rapaz, até, eu aproveitei esse vídeo aqui, porque é um vídeo que, com certeza, vai dar bastante visualização, vindo na Tonimec, buscando M3, então, talvez você não passe por esse problema. E deixando o seu problema de rosa. Talvez você não passe por esse problema, mas você conhece alguém que passa, às vezes você é alguém que passa, você fala que é frescura, mas não é. Enfim, eu fiz esse vídeo aqui pra ajudar, e agora vamos falar de coisa boa. Gui, começando de tudo, cadê o Carlito? O Carlito foi feito uma promessa aqui, no dia do podcast, cadê o Carlito? Membro, ó, crise de ansiedade, crise de pânico, tem hora que o Carlito, é normal, mas só de pensar em viajar e trânsito, já dá um tereco, tereco. Carlito, então, mano, um abração pro seu, vi que você mandou mensagem pra mim. Você viu, o cara que tá sempre sorridente, o cara que tá sempre ajudando todo mundo, o cara que tá sempre sorrindo pra todo mundo, né, ninguém imagina. Mas aí também ele falou de, não vai dar pra eu ir não, mano, porque eu tomei pá e não deu pra ele vir. E ele queria muito vir, ele falou, eu ia de noiva, ia zoar e tal, mas não, tá bom no rio. Tá bom, então, mano, quem que vai ser a noiva? Ah, é... Quem que vai ser a noiva? Ah, vai, vai, vai. Quem vai ser a noiva? Eu comprei o véu, eu comprei o buquê, batom, tal, pãozinho, 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 pãozinho. Você vai, Jack? Vai, Jack. O que que ele vai fazer? O que ele vai ser a noiva? Tá, peraí, antes de tudo. Quem disse que eu vou ser o Caminamem, pronto, eu vou ser o Caminamem, já é. Como que ficou a M3? Ah, mano, eu vou te falar, pela quantidade de batida que ela tinha, do jeito que ela tava, e pra quem é, eu acho que tá bom. Tá bom demais. Bom, acho que tá bom. Pra quem é, tá bom. Pra quem é, tá bom. Não, os moleque que eu tô noiva que eles já viram, eles falaram que, meu, meu Deus do céu. Ficou. E, ó, e... Ó, só uma dúvida, pintou inteiro aquele carro? Não, ó, não parece, você vai ver o carro, não parece. Pintei até o teto, mano, tinha uma porra de um mago de fibra lá, mas... Vai, ó, depressão aqui, ó, vai ter depressão assim pra baixo, amigo. Mas deixa eu te falar, Gui, já aproveitando esse vídeo, eu queria agradecer, mano. Valeu. O cara fez, realizou meu sonho, arrumou minha M3, mano, esse Gui merece, rapaziada. Só que você prometeu que eu ia andar na M3, hein. Não vou andar hoje que não tem motor. Hoje não vai, se você quiser, você entra, mas eu tô empurrando. Morra pra você. Isso eu já fiz aqui dentro. Põe ele dentro ali do capô, é igual o Filstons. É igual, mano. Gui, muito obrigado, rapaziada. Espero que esse vídeo aqui, eu não vou mostrar o carro pra vocês, eu quero fazer um vídeo especial, tá? Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. E talvez não atinjam muitas pessoas, mas eu queria passar esse recado realmente, aproveitar esse ensejo, esse negócio de vir na Tonimec, trazer esse assunto à tona, porque acho que influenciador não é só brincar de traga, né, mané, mostrar tudo. Mas você falou certo, é influenciador, você tá influenciando as pessoas, tá mostrando. Você tem que mostrar que o mundo atrás de rede social não é tão maravilha que todo mundo acha que é, que você tá dando todo mundo bem. Mano, às vezes você tá mal, cara. Também a galera se identifica com isso. Mas valeu mesmo você até de confiar no trabalho da Tonimec, de me chamar lá na garagem, meu, tamo junto e... Parece que foi ontem que você foi lá e me olhou e falou assim, vamos fazer, vamos fazer. Parece que foi ontem que eu risquei o capô dela lá, falando... Verdade, mano, verdade mesmo. Tinha meu nome lá no capô, hein? Ih, mano, o capô dela virou o capô da Ranger, eu vou te mostrar. Eu quero ver depois. Rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo, a gente vai ver a batidinha pronta. Olha o Lopes, valeu. Fui. Tchau.